Olá pessoal, hoje vou fazer uma pamonha assada super fácil, super rápido e que fica uma delícia Gente, essa receitinha vale a pena vocês acompanharem Ainda mais agora, nessa época de festa junina, uma pamonha bem rápida e bem saborosa, é tudo de bom Então vamos começar a preparar A gente vai precisar de um liquidificador para fazer essa receita Então aqui eu vou colocar 3 ovos inteiros É bem fácil mesmo, viu pessoal? E vamos colocar aqui também 500 ml de leite integral Ou pode ser o desnatado também 3 colheres de manteiga ou margarina Eu estou usando aqui a margarina sem sal Tem que ser 3 colheres bem cheia mesmo Prontinho Agora vamos colocar aqui também uma caixinha de 395 gramas de leite condensado Caso vocês não tenham um leite condensado em casa e queiram fazer essa receitinha Vocês podem substituir por uma xícara e meia de açúcar Que dá certo também Então vamos espremer bem a nossa caixinha de leite condensado Para sair todo o excesso E não pode desperdiçar nada E aqui também a gente vai colocar 2 sachês de milho verde Que no total dá 400 gramas Caso vocês queiram ponhar o milho de espiga Aí vocês medam certinho 400 gramas de milho, viu pessoal? Agora é só tampar o liquidificador e bater Aqui eu bati por 2 minutinhos a nossa misturinha da pamonha Agora por último pessoal Vamos colocar uma xícara de farinha de trigo A xícara que eu estou usando aqui é de 240 ml Agora vamos tampar e bater novamente por mais um minutinho Então eu já bati por mais um minutinho Agora vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolos Eu como estou usando a farinha de trigo sem fermento Eu vou colocar o fermento então, tá pessoal? Caso vocês tenham a farinha de trigo que já vem com fermento Não precisam pôr No meu caso a minha não tem Então vamos colocar, né pessoal? Vou colocar uma colher de sopa Agora eu vou dar só mais uma misturadinha de leve Só para o fermento em pó misturar com a massinha da pamonha Então a nossa massinha da pamonha já está prontinha Vocês viram só como é fácil de fazer? Super fácil e rápido, né gente? Então aqui pessoal, eu tenho 200 gramas de queijo fresco ralado Isso daqui fica por opção Caso vocês queiram fazer a pamonha de forno E não queiram põe o queijo, não precisa, tá pessoal? Mas caso vocês queiram põe o queijo, pode pôr porque dá um sabor todo especial E eu não vou bater, tá gente? Só vou jogar aqui dentro Vou dar uma misturadinha com a colher E pode ser outro tipo de queijo também Pode ser o parmesão ralado O queijo que vocês tiverem Vamos misturar aqui com a colher Não é preciso bater no liquidificador Senão o queijo acaba derretendo junto com a massa, tá gente? Então é sempre bom pôr assim separado e misturar com a colher Aqui já está bem misturadinho Agora é só passar para uma forma Aqui eu tenho uma forma de alumínio untada só com margarina Vamos colocar a massa E lembrando vocês Que quando eu comecei a preparar a massa da pamonha Eu já liguei o forno e deixei ele pré-aquecendo em 200 graus, tá pessoal? Então quando vocês começarem a fazer a massa Já pode ligar o forno e deixar em 200 graus pré-aquecendo Porque assim vai facilitar para a nossa pamonha assar bem mais rápido Então agora eu vou levar para o forno E vou esperar até que doure por cima, tá gente? Isso daí também depende muito de forno para forno Tem forno que assa mais rápido, tem uns que assa mais devagar Vocês sempre vão dando uma olhadinha, então Então vamos levar a nossa pamonha para assar E quando ela estiver bem douradinha por cima Eu volto com essa receita deliciosa prontinha Então a nossa pamonha assada já está prontinha Eu deixei 40 minutinhos no forno Olha só pessoal, que delícia Fica bem cremosa e bem saborosa mesmo Aí vocês podem deixar esfriar se vocês quiserem Ou pode comer ela quentinha Aí fica a gosto de cada um de vocês Olha só que delícia Agora vamos cortar uns pedaços dessa pamonha maravilhosa Está bem quente ainda, viu pessoal? Nem vou deixar esfriar porque está me dando água na boca de vontade de experimentar Agora eu vou tirar um pedaço aqui para experimentar, né gente? Hum, está bem quente ainda Olha só pessoal, que delícia Olhem a cremosidade, como que fica É de lamber os beiços mesmo, viu gente? Super fácil de fazer Não precisa ficar enrolando na palha, como aquelas de costume É só bater, colocar para assar e já fica prontinha E o sabor é idêntico Bom, agora eu quero experimentar aqui que a minha boca já está enchendo de água Olhem só pessoal, que delícia Hum, a cremosidade é muito bom Só que está muito, muito quente Hum Hum, mas está muito, muito bom mesmo Hum Está bem quente, viu pessoal? Mas quem diz que está pressa, deixa esperar esfriar, né? Hum Fica super leve Fica uma delícia E bem cremosa também Hum Então eu vou pegar mais um pedaço Dessa pamonha deliciosa Porque é impossível comer um pedacinho só, gente Hum É muito gostoso Essa é de lamber os beiços, realmente Hum E se vocês gostaram dessa receita deliciosa de pamonha assada no forno Não se esqueçam também de curtir o vídeo Vocês que estão chegando no canal, se inscrevam Ativem o sininho Para quando fazer mais delícias como essa Chegar a notificação até vocês Um grande beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Tchauzinho pessoal Tchau Tchau Obrigado.